Por exemplo, agora o que a gente pode fazer é colocar as percussões adicionais. As principais a gente colocou, que foi o kick, o hi-hat e o clap, tá ligado? Agora a gente pode adicionar alguns rims, que é rim shot, tá ligado? Quando o cara toca a baqueta da percussão, da bateria, no aro. Rim é aro em inglês, pra quem não sabe. É basicamente isso que acontece. E aí, qual que é a onda? A gente vai colocando essas percussões adicionais no contratempo, no primeiro contratempo que tem aqui, ó. O contratempo, pra quem não sabe, é exatamente a linha que tem na metade entre a primeira batida e a segunda batida. Por exemplo, existe o contratempo que fica exatamente aqui, ó. Tá vendo? Ele causa esse swing. Então, geralmente eu coloco essas percussões no contratempo. Mas tem contratempos que não ficam tão legais, tá ligado? Por exemplo, isso aqui, ó. Não sei, aqui não ficou tão legal, não puxou tanto o swing. Esse ficou legal. E aí a gente vai caprichando mais ainda, tá ligado? Não sei, aqui 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 não